Oooooooou! Já amassou! Vai lá pra cá! Saboou! Saboou! Oooooooou! Calma aí família! Vou chamar de novo! Vai lá pra cá! Saboou! Ooooooo! E aí ó! Ae Saboou começa! Família! Vamos começar! Pra começar a segunda fase daquele jeito perimbolado, vem todo mundo com a mãozinha, vem! Ya ya, ya ya, ya ya, ya ya! Ya yaaaaaaa! Uou, 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 uou! Uou e faz a pô! Olha o flash! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Faz a pô! Olha o trap! Mata essa mina no trap! Mata essa mina no trap! Viver o uou! 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 Uou, 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 uou! Cheguei aqui pra bater na night, tá entendendo isso é um fight? Se desmai então goodnight, tá entendendo amar no meu verso, já que eu sou de escubidão então desgrave! Até porque seu verso é bad, o meu verso aqui tá nice! Uou! Eu te mato agora o bagulho é louco aqui eu sou bem sacaz! Eu te mato dispuso em nome do Senhor! Satanás! Tá entendendo você? Não faz mais! Você depois foi enterrada no caixão, descanse em paz! Uou! Descanse em paz! Que aqui né goodnight! Depois que eu ganha a batalha passe um gag fanate! Ai meu parceirinho cê falou até de fight! Só que isso daqui é na street que nisso eu te dou um baile! Essa aqui é da Cine! Tô clara! Cê se prepara! Palhaçada! É eu olhar! É a zima aqui desse cara! Esse é o Sabuó! Cê sabe como eu conforme! Cê não aguenta o beró! Suas zimas são uniforme! Não faço gags! Eu sou um barril de rap! Nós não defes moro ou! Tá entendendo o Sabuó te matando igual o Freud! Chubirubirar o John! Cê tá entendendo? Essa é a verdade que eu mando aqui matar Sam! Queres ou quero esse é Gudangaran! Te mato hoje? Mata amanhã! Mata hoje? Mata amanhã! Sinceramente eu não vou virar seu fã! Gudo Godou ou Gudangaran! Eu vou te bater mano até amanhã! Essa aqui é a da Cine! Não adianta! Você falar enrolado cabaço! Que meu irmão fala no grego! Na batalha você vai ser amassado! Fala no grego! Eu não entendi! Cê sabe que eu vim aqui pra matar! Falou Gudogudô! Gugudadá! Sou o Goku! Kamehameha! Tá entendendo? Eu sei que a gente vai acabar! Tá entendendo? Aqui na moral! Gudogudô! Eu sou o Jack Chan! O Mobugô fez de tal! O Mobugô fez de tal! É dragão gozei! Você toma o pau! Pega a sede esperada! Do dragão! Porque cê tá rimando mal! Essa aqui é da parada! Sinceramente! Vou te bater! Você vira meu fã! É a sede era do dragão! E o dragão que eu vou bater amanhã! Cê juntou! A sede espera! Chamou o dragão! Ele apareceu! Falou quero ganhar do salvo! Olha! Ele disse dentro! Conseguiu! Quem dirá eu! Tá entendendo? Essa é verdade! É sem caô! Eu sou o Goku! Teu professor! Desculpa senhor! Tomou no popô! Que do dragão! Que eu não preciso de sorte! Eu tenho esforço! Sinceramente parceiro! Eu vou proibir sua morte! Você falou que eu não consegui! Muito menos dragão! Só que você se fodeu! Eu sou o amor do dragão! E você que é o cuzão! Obrigado! Barulho para a batalha! Oi! Oi! Sabuão embaçado! Vocês querem água? Já faltaram! Aê família! Daquele jeitão! De quem começou! Pra quem termina! Só tô segurando! Aê! Foco na batalha! Social! Muito barulho para as imãs de Sabuão! Diferentemente! Muito barulho para as imãs de MC Not! Aê! Sabuão! 1 a 0! Mas tudo que vai! Tomei na mão! Vem! Aê! 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 Demorou, demorou 3, 2, 1 É pro bep, no trap Sabe que eu sou sagaz O que adianta é o que rap você não faz Porque a administração aqui você jaz E pra ganhar no tucurubi você corre atrás Corri atrás, pra não arrastar Esperei teu frio e causei teu fim Você até julgou o meu guaraná Saiu da batalha e pediu pra mim E pediu pra mim, eu faço assim Só que vai perder e não vai ter o fim Eu contribuí, eu sou MC É sem guaraná, eu só tomo gin Eu só tomo gin, eu tomando free Você toma gin, meu flow tequila Bebe só limão, te faço cair É só rá rá rá, falta temperar, volta o sal aqui Ele quer falar, tequila gerou Virou uma dose, já vai cair Eu não vou cair, eu tô nesse ataque Eu tô suador, eu sou que nem conhaque Eu te mato mesmo, você sai morto Eu sou tipo o índio, bravo do esgoto Não bravo do esgoto, eu sou o real Você é o conhaque, veste pro cacau Esse aí foi zero, você sentia louco Mas tu vai provar hoje o doce do licor Eu pego pro cacau, olha como tu é tonta Você mandou mal, eu sou o Willy Wonka Tá entendendo o ser? Não me ganha nunca, baixar desse jeito Matei o Uppalumpa Ei, barulho pra ti, terceiro round Ei, vamos lá, hein Diga, que começou, pode Que termina a onda Coisa, não jogou, tença Ei, muito barulho Para as irmãs de MC Nath Diferentemente Muito barulho para as irmãs de Sabuão MC Nath Sabuão Vamos para as irmãs de MC Nath Ó, daqui hein, mantém Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, oito, doze, treze, quatorze, quinze Ok, quinze MC Nath Mãos para as irmãs de Sabuão Daqui ó, dele Um, não, calma Dele Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Treze Treze Então, quinze a treze MC Nath Porra O melhor MC Nath É É É É É É